Salve meus queridos, preparem-se porque hoje vai ser um dia histórico aqui para o canal É hoje, é hoje, vai ser hoje, hoje, hoje vai ser o dia cara O dia que a gente vai jogar pela primeira vez o jogo de terror aqui no canal Já vou falar na verdade pra você, que estou cagando de medo que eu não curto essas coisas não Mas vai ser hoje, que nós vamos jogar junto rapaz Já preparei até um refrezinho aqui pra molhar a boca né E só falta uma coisa pra gente ficar totalmente preparado Se é que está me entendendo, sabe o que é? Pegou a visão truta, agora a gente está 100% preparado para jogar esse jogo de terror Mas antes, se inscreve no canal, deixa o seu like Morou truta? É nóis, vamos pro game Então né meus biririg, estamos aqui na situação do game, tá ligado? Já estamos preparados né cara Vou ficar meio torto assim, é pra me olhar aqui Que o jogo está saindo aqui, morou? Pronto, vou deixar assim que é melhor pra você estender pra onde eu estou olhando Toma aqui, vou dar um start, tá ligado? Falar a verdade pra vocês Ah mano, você está de sacanagem né? Mal começou o jogo, tá ligado? E já vem essa música de terror do caramba aí Já deixa qualquer um c*** na mão né cara Mas vamos prosseguir Vamos dar um play Seguinte Cara, essa música está, essa música está me, essa música aí está atiração É o seguinte, temos aqui o teammate mod e o story mod Eu vou no teammate mod aqui, morou? Começamos aqui rapaziada Será que eu apago a luz pra entrar no clima? Deixa a luz apagadinha assim ó Começamos aqui, estou com uma lanterna na mão, morou? Eita p***, uma porta Cara, eu sou cuzão pra caralho mano Já vou falando aqui E aí? Nossa, que jogo de terror Mó legal, uma porta Não tem como sair Barulhinho de pé andando né? Cara, eu vou andar mesmo Eu não tenho medo não, o bagulho é louco Muito legal, típico uma casa de terror mesmo Olha, já estou arrepiando Tô arrepiando já Aqui tem uma porta trancada, escrito Visitation Home Cara, é o seguinte, Visitation Home significa Eu não sei o que significa, morou? Aqui parece, ô mano Eu tô arrepiando tudinho, cara P*** que p*** Outra porta trancada Eita p*** Tô arrepiando tudo, cara Pelo amor de Deus, mano Que que é esse? Ali não tem nada Não, mas eu vou de boa, mano Aqui o cara é o homem, tá ligado, mano? É o homem, é Eles querem, eu já tô pegando as ideias aqui, moro? Tô pegando as ideias aqui Eles tampam todas as portas pra mim pra um lugar só Então eu vou indo, uai Aqui, viu só? Tem uma janela, quer dizer que não tem pra onde ir, uai Tudo trancado Fragou? Escuro lá na frente É esse mesmo Eles querem que eu suba aqui em cima Essa que é a ideia Então eu vou subir aqui em cima, uai Não tem pra onde ir Porque a ideia do jogo é te dar medo, tá ligado? Eu sou cruzão mesmo, tô falando Única porta aqui Ah, puta aqui Eita Abriu a porta Pô, cara Eu tô arrepiando É tudo, cara Pelo amor de Deus Nunca mais faço vídeo O que que eu fui ter? Ah, não, mano Eu tô Curizado Eu tô arrepiando até o cabelo da perna Vocês tão ligado? Não entendo Por que que eu fui ter essa ideia, cara De jogar esse jogo E só o meu Jolly Harry Eu não entendi o que tá escrito Porque eu ainda não sou fluente em inglês Eita Agora eu aprendi a abrir porta, rapaziada Aqui não tem nada E eu tô arrepiando com esses barulhos, mano Ah, não, mano Ah, não, cara Tô nervoso Eu não vou olhar pra trás Vou olhar pra frente Ó, tem como descer Mas não vou descer, não Tem como descer Mano, ó É uma casa do caralho aqui Uma casa mó assustada Assombrada, tá ligado? Primeiro tu sobe a escada Depois tu vai descer Um buraco desse Não desço Não desço Vou pro outro lado Ó Aqui tem um corredor Tá ligado? Nada demais Ah, vê Que casa que é essa Meu Deus do céu Ó Continue Não entendi nada Eu já falei que eu não sei inglês Não sei por que que eu fiz Essa leitura aí Deu de nada Lá embaixo, tá vendo? Tem umas cadeiras Aqui, o que tem aqui? É tipo uma igreja lá embaixo É isso? Acho que é tipo uma igreja, cara PQP, PQP, rapaziada Olha, eu tive essa ideia De jogar esse jogo, mano Mas já tô me arrependendo Tem nada aqui pra cima, né? Tem o... Mais palavra em inglês Não sei ler inglês, mano Ih, travou na porta, hein? Não consigo mexer, se liga Ah, mano Vai acontecer alguma coisa Tenho certeza Tenho certeza Travou na porta, rapaz Olha lá Ah, travou não Travou na porta mesmo Pra eu importar espaço Ó Tá afastando da porta O que quer dizer? É pra mim tentar empurrar a porta Olha lá, ó Eita PQP, cara Eu tô arrepiando Desde a hora que começou o jogo, mano Não tô mentindo, não Opa, achei um telefone, rapaz Achei um telefone Ó Outra porta aqui Outra porta aqui, meus truta Essa porta tá trancada O que eu tenho que fazer? Vou ter que achar a chave Lógico, né? Tá trancada E com certeza, mano Eu vou ter que descer Ai, tem como andar rápido Eu não quero andar rápido Quero andar devagar Não quero andar rápido, cara Eu não quero Ô, cara Eu vou olhando pro chão, mano Porque eu... Ô, cara Puta que pariu Eu não quero ver Ô Mano Por que eu fui inventar jogar esse jogo, mano? Pelo amor de Deus Eu tô arrepiando tudo, véi O Onsward Death Ó Eu vi barulho de porta, mano Ah, não, cara Pelo amor de Deus Tô sozinho aqui Ainda vou inventar jogar essa p*** Nesse jogo Ó Eu vou ir andando pra esse buraco aqui Porque eu tenho certeza Que vai ter alguma coisa pra cá, véi Pelo amor de Deus Abre a porta, cara Não abre, não Eu tô arrepiando Cara Nunca arrepiei tanto na minha vida Rapaz, pode não parecer Mas eu tô com desespero Tô nervoso, rapaziada Tancada também, mano Eu tô pressentindo Que vai aparecer um trem na frente Assim, do nada Tá ligado? Jogo do c*** É o louco De inventar um jogo desse Tomar banho Ó, mano Eu acho que vai ser aqui pra baixo Calma Muita calma nessa hora Deixa eu tomar um refrigerante Curiado Vou falar a verdade pra vocês Já tô louquinho Pra parar de gravar E nem postar esse vídeo Porque eu já quero parar De jogar isso daqui Desci Que p*** de casa que é essa Que tem escada e sobe e desce O c*** de tudo Não tem nada aqui Oh, meu Deus do céu Eu não sirvo pra Eita p*** Eu falei pra vocês Tomar banho, rapaz Eu falei pra vocês Que todo jogo do c*** Tem essa p*** de descer aí, mano Pelo amor de Deus, véi Olha só o labirinto que é, mano Eu não quero ver, não Eu vou ir, mas não vou ver, não Tá, que p*** O jogo tá Ah, mano Olha só esse labirinto, cara Vai aparecer um trem na tela Eu tenho certeza, rapaz Eu tô rippeando tudo Ah, não, mano P***, o que é esse aqui, mano Rapaz, eu tô começando a suar, mano O ar aqui tá no doze Eu tô suando P***, que p*** Ave Maria É um labirinto, mano Não tem nada, não É só pra dar medo Só esse c*** Só Ave Maria Pelo amor de Deus Eu vou sair desse lugar Caramba aqui Ave Maria Mano, eu tô 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 suando é tudo Ai Ave Ah, isso aqui é no começo, cara Ufa, meu Deus do céu Não dá disso ainda, não Que p*** o jogo Ah, mano Seguinte Espere um minutinho É o seguinte É o seguinte Não vou mentir pra vocês, não Eu tava sozinho aqui no quarto Vou chamar as crianças Que tava de boa assistindo patati patatá No outro quarto Pra ficar perto de mim Que eu tô arrependo até a perna, velho Cês não tá ligado É o quê? Até agora eu só andei, andei, andei E não achei nada E eu tô nervoso Tô nervoso, entendeu? É? Então vamos jogar junto, então, rapaz Agora nós tá Agora nós estamos, mano Agora nós estamos Sem medo Porque eu estou acompanhado Dos meus frutos aqui Eu pego a visão Não tenho medo de nada, não Ih, rapaz Eu arrependi de novo Fê Maria Calma aí, cara Eu já passei por aqui Deixa eu ver por onde eu não passei Lá pra baixo eu não passei Tem lugar Hã? Eu abaixei, mas nem sei, cara É, você tem que Sei lá o que você tem que fazer, rapaz Sei lá Sei que você tem que ir pra algum lugar Ave Maria, mano Tô arrepiando é tudo, menor E esse sapatinho Tira o sapato, cara Fica fazendo barulho aí É, tem um sapatinho aqui Enchendo o saco Tiki, tiki, tiki Tiz Doris Helper Eu não sei o que tá falando aqui, cara Eu não sei o que tá falando aqui também Família Ron Eu já desci aqui, mano Não tem... Não tem como abrir Será que tem uma porta secreta aqui? Vai pra onde, cara? Não tem como apagar nada, mano Eu acho que não Vou clicar nos botões aqui É, uai Falou que era terror Ó, aqui não tem porta Já entrei aqui tudo, ó Tem um labirinto Não, já fui Não quero ir lá de novo, não Eu não achei nada, cara Ah, pelo amor de Deus De novo nesse lugar choça Cara, eu já andei por aqui, mano Eu não achei nada Cara, eu tô arrepiando de novo, véi Arrepiando até os cabelos da perna Aqui é um labirinto, mano Aqui é um labirinto Acho que eu não sei, não Já vi por aqui já, cara Não tem nada de mais aqui, não Pra cá eu acho que eu não vi, não, rapaz Eita 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 Cachão, rapaz Tem um caixão aqui É um ok-tok Por que não dá de abrir esse caixão, não, é? Ah, meu Deus Hã? Não quer pegar, cara Rapaz, tem um caixão aqui Pelo amor de Deus, cara Eita, cara Eu tô arrepiando de novo, véi Vê o quê? Harry, yes Yes Rapaz, as crianças estão mais bilingues do que eu, rapaz Ah, pelo amor de Deus É um caixão Pelo amor de Deus Uh, cara Que lugar você quer que eu vou? Eu não quero explorar no labirinto, não Não tem pra onde ir, não, cara Já fui pra todos os lugares aqui Eu não quero subir lá pra cima Eu não quero descer aqui pra baixo Ai, carai Não tem alguém falando Eu não quero olhar Caralho Tem alguém falando, cara Eu juro que tem alguém falando, cara Vocês querem jogar? Não Quer? Nenhum? Calma aí, deixa eu tomar um refrigerador Não, uma voz Quer ouvir? Só ouvir aqui pra você ver Só ouvir Quero ver O cara mais corajoso que eu, rapaz Eita Fica aí agora Não conseguiu mancher Agora você fica aí What? Goião? Sei lá Continua Vai pra frente Abra essa porta aí Não tem vontade de abrir assim não, né? A porta tá no carro Ai Eu nunca vi Caralho É a morte Não olhe nos olhos dela Eu olhei, Thiago Eita, pô Ainda bem que ele não foi comigo Que ele tá tudo cagado Vai reto, rapaz Não sei, eu não sei Sabia que apareceu um trem? Ah, sou sobrado Rapaz O guri tá tremendo aqui, né? O guri tá tremendo Ah, mano Só Tiago Ah, não sabia Rapaz, o guri tá tremendo aqui Ô, Thiago, fala isso não, Thiago Relaxa, hein, rapaziada Relaxa Vai devagar Agora segura o nido Não sei Entra aí pra lá e ver Consegui, é grunhido Eita, não, rapaz Vocês acham que é zoeiro, hein? Desce aí e tenta pegar a porta lá embaixo Você é louco? Vai lá no carro Tem algo escrito ali Não Não, é só isso que foi, Dino? Tá melhor, não é É Não Aí tem uma porta também Que eu não consegui abrir É só daí do lado Aí, ó Ô, Manu Por que eu faço isso? Vai logo Acho que você tem que ir lá no caixão de novo agora Certeza Vai rápido O caixão vai estar aberto O caixão vai estar aberto Cadê? Cadê? Era aqui? Vai reto Sobe, sobe, sobe Não, é do lado aí Não, não Pra trás, pra trás, Dino Pra trás, Dino Pra trás Não, não Não, vai devagar, cara Você tá voltando pra trás Não por aí não, Dino Volta Isso, rapaz Vai reto Vira aí Vai reto Vira esquerda aqui agora Não, pra trás Meu Deus, cara Eu sou ruim Vira aqui Do outro lado Isso, vai reto Vira agora Não, volta Naquele corredorzinho Vira Vai dar esse corredorzinho, cara Volta Meu Deus Entra, vira, sobe Vai devagar Vai reto Calma Vira Vai reto Vira, calma Pra trás Olha pra trás Não, volta Não, não volta Vai ali, ali Não tem nada aqui Calma Então vai pra trás Devagar Vai reto Calma Aí, vira aqui Vira Vai reto Agora, vira de novo Isso, vai reto Vai lá no TikTok Vai no TikTok Não dá de pegar Clica no botão lá pra pegar Qual que eu vou ter de pegar? Clica no mouse Pega nada Ah, sim Amor, isso tudo é muito merda Não é nó, cara Tem um pouco, Thiago Não Não, não Joga o que nada aqui O pai é bravo Eu já não faço isso Meu Deus do céu, rapaz Não, por aí não vai ser Que você já foi, cara Vai em todas as portas Vai com calma Ô, Thiago Para, Thiago Para, Thiago Mas o cara tá jogando Eu sempre tenho coragem de jogar Não, não tem tempo Já foi aí E aí, eu tava jogando, rapaz Calma, não se que são Vai indo, vai reto, reto Aí você desce de novo Eu vou trazer a régua Não, por aí não Abre aí Não abre Ai, que susto Eu acho que o barulho da escada É, vai reto Não, não, vai reto Abre a porta Tem que ser lá dentro do começo Tá trancada Só pra cima Então Nossa, o que? Ah Isso, abre aquela porta ali Tá trancada lá Então, acho que como essas portas fechou Algumas outras se abriu Vai reto, hein Vai reto Vamos Tchau Tchau Eu falei pra você, rapaz Pai Continua, continua, rapaz Eita, pô, perdemos, rapaz Então é o coração? Então eu? Sim Quer continuar, rapaz? Quero Quer? Gostou, deu um assusto, né Pelo amor de Deus, rapaziada O Trio é brabo mesmo, hein Não tem mais jogar esse jogo nunca na minha vida Tchau, rapaziada Tchau, obrigado Uma ideia que eu tive pra nunca mais Uma ideia que eu tive É, 5 mil likes e não joga de novo Mas, por favor Eu nunca quis ver isso Que eu não quero que bata esses 5 mil likes não, hein Curitada Tchau, obrigado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau.